tá, mas e aí fosse pro boxe, e aí depois como é que foi a tua migração dentro dos canais lá tá, e daí a ESPN em 2004 decidiu mudar todo o serviço pro Brasil, aí a ESPN Internacional desapareceu aí eles perguntaram quem queria voltar pro Brasil voltava, quem não muito obrigado naquela época meus filhos eram pequenininhos ainda, crianças, aí não tive não pude voltar e daí apareceu o Sérgio Lago, que era o comentarista no boxe, ele começou a trabalhar pra Fox em Los Angeles, e a Fox teve um canal chamado Canal Speed, de automobilismo e ele me chamou pra trabalhar junto com ele fazendo automobilismo, e eu trabalhei com ele, acho que foram 4, 5 anos, 6 anos e passei 5, 6 anos fazendo automobilismo, que tipo de automobilismo normalmente NASCAR que é o automobilismo norte-americano o NASCAR é aquele que é em oval e os caras ficam dando-lhe pau isso mas daí a gente teve a gente abriu um programa também de automobilismo a gente fez muita arrancada aqui no Brasil muita stock car muito ah, tu veio pra cá não, fazendo de lá também fazendo de lá e daqui aí tinha um programa que passava no Canal Speed e depois no Discovery Turbo durante muito tempo passou também cara, pra quem nunca foi num evento da NASCAR explica pra nós o que é aquilo que a gente vê na TV os caras alucinados vão, acampam comem os cachorros quentes bebem é a cultura dele cara, é fantástico é um evento grandioso é enorme é que normalmente nas cidades assim são se não me engano são 48 cidades são 48 etapas durante o ano então nas cidades que eles vão não tem mais nada tem o autódromo lá que são estádios grandes de futebol com o seu estádio e na volta não tem absolutamente nada então é diversão da redondesa sim aí pra lá passa um fim de semana porque começa na sexta tomada de tempo no sábado a segunda tomada de tempo no domingo a corrida então os caras passam vão acampar sexta, sábado e domingo que legal e vai em quase todo o território estadunidense quase todos os Estados Unidos é nos Estados Unidos porque são 50 estados tem 48 etapas uma corrida por semana quer dizer é tipo futebol aqui é por aí que legal e aí tu faz as transmissões tu fazia sempre situado em Los Angeles eu ia em Los Angeles mas daí pro programa eu ia nas sedes na sexta-feira falar com os pilotos pegar imagens entrevistas e automobilismo tu tinha uma paixão já anterior também ou não? tu desenvolveu lá com conhecimento lá eu não sabia nada de automobilismo nada, nada tanto é que não no começo das porque uma corrida de Nascar dura no mínimo 3 horas vai de 3 a 5 e daí uma vez escutei aqui o mecânico falar de diferencial beleza não sei nem aí o cara batia com o carro daí vinha na entrevista o problema mecânico e começava a falar disse que era o diferencial era sempre o diferencial todo problema mecânico era diferencial até eu comecei aí um dia não vou comprar um livrinho pra pelo menos aprender o básico mas o Roberto a Nascar é um evento grandioso e nós já tivemos alguns brasileiros lá participando tu tá me impressionando tentando por que tentando? porque precisa muito dinheiro o Nelsinho Piquet tentou o Miguel Paludo ainda tenta gaúcho de Porto Alegre de Nova Prata é muito caro é um esporte muito caro e demanda muito demanda muito da família demanda muito então o Nelsinho saiu da Fórmula 1 que tem o seu certo status que ele ia no dia da corrida pegava o jatinho e de repente ele vai pra Nascar que tem que estar dentro do trailer tem que dormir no trailer é um choque muito grande ele não é o Nelson ele é o Nelsinho o Nelson iria a cavalo se fosse preciso exatamente tá louco cara tá mas tu falou tentados mas nós já não tivemos brasileiros campeões? não a gente tá confundindo com a Indy é outra coisa também é oval mas também é oval são as mesmas regras? é só outra associação vamos dizer mais ou menos? é outro carro todo carro de fórmula a Fórmula Indy é fórmula carro cockpit parece Fórmula 1 a Nascar é carro de passeio tipo Stock Car é Stock Car e tu sabe que aqui em Pelotas tem um piloto de Stock Car que tá na ativa o Gabriel Robi Gabriel Robi a gente já tentou marcar com ele aqui só que a gente é complicado ele correu no kart eu conheci ele pelo kart ele correu no kart e ele tá não é Stock Car que ele tá é tipo numa fórmula alguma coisa mas ele tá correndo mas é tipo Stock é tipo Stock eu não sei bem qual é a configuração do carro ele tá correndo em Criciúma esse final de semana eu acho bem legal aqui teve uma cultura no passado de corrida tinha umas corridas na APA ali não sei se chegou a acompanhar e tinha os ralis que eu sei que é uma coisa que tu curte bastante tá tentando trazer tá tentando trazer pra cá mas vamos abordar isso aqui daqui a pouquinho vamos acabar eu quero saber como é que tu acabou lá na WWE cara eu adorei isso aqui a qualidade do produto é diferente né vou botar isso aqui agora pra lutar com as gurias lá em casa isso aqui é do campeão o campeão bata na cabeça muito massa e como é que tu entrou na WWE no final pela mesma maneira mesmo mesmo caminho que o Fernando Henrique Cardoso ligou e tinha não 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 eu já tava eu viajava pra Los Angeles todo fim de semana né e aí